Olá time! Olá time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e nesse vídeo vamos conferir uma série completa, uma coleção completa temática de 2022 que tem belas miniaturas time! Exatamente aqui nesse vídeo vamos conferir essas miniaturas dessa bela série de 2022. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral, então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final, valeu! Eu tenho 6 miniaturas aqui Tim, porque tem uma variação aí né, então tem 6 miniaturas, mas eu vou pegar logo a primeira miniatura e a primeira miniatura Tim é logo a 1 de 5 né, claro que é a 1 de 5 mas a 1 de 5, ela saiu exatamente como um tirante Tim, essa miniatura é um tirante e é uma miniatura super cobiçada e extremamente difícil de encontrar essa miniatura né, a miniatura aqui Tim, está muito difícil de encontrar né, ficou aí sumida realmente das lojas, deixe nos comentários aí se vocês chegaram a adquirir essa miniatura ou se vocês nem viram ela na loja né, porque é uma miniatura aí super difícil de encontrar né, há pouco tempo que encontramos, quem acompanha o canal viu né, que encontramos aí no vídeo de caçada, mas que é uma miniatura aí extremamente difícil de encontrar, só vimos ela uma vez né, e foi a vez que adquirimos a miniatura né, miniatura aí que estava em top, a miniatura 1 de 5, coleção Batman, vamos aqui para o nome da miniatura, The Dark Knight Batmóvel, né, o Batmóvel aí da, do filme né, do filme aqui ó, The Dark Knight né, o Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas aí, um dos belos filmes do Batman né, então aqui Tim, aqui só olha na miniatura, você pode pensar que a miniatura é todo um preto ou um azul marinho escuro, mas essa miniatura ela tem a carroceria com umas partes aí translustas né, e uns detalhes aí como se tivesse passado aí por alguma situação aí de confronto né, o Batman aí com seus vilões né, e tem aí algumas manchas na miniatura, enfim né, aqui na parte de cima, aqui na parte de cima tem aí a logomarcazinha de T-Hunt ó, aqui na parte de cima, e tem aí uns detalhes né, de linhas em azul né, na miniatura né, aqui os vídeos são bem escuros Tim, vamos tentar visualizar aqui ó, tá aqui a logomarcazinha de T-Hunt ó, logo ali atrás, né, na cartela, logomarca de T-Hunt aí, então esse é o T-Hunt aí da coleção do Batman de 2022 né, miniatura aí que está bem interessante né, a parte de trás da miniatura, só mostrando que essa é a miniatura 7, o número dela do total de 250 modelos de miniaturas né, de diversas coleções aí da Hot Wheels de 2022, essa é a número 7 né, e para a coleção Batman ela é a número 1 de 5, vamos colocar ela de lado aqui né, conversamos bastante ali sobre aquela miniatura, até porque a T-Hunt né Tim, merece né, a T-Hunt tem que falar um pouco aí sobre a miniatura né, e aqui está outra miniatura aí da coleção Batman, uma miniatura que não é inédita né, essa miniatura já veio em várias outras coleções anteriores né, em outras colorações, inclusive ela vem também em uma variação de cor né, vem em uma cor aí meio vinho escuro, amarronzada né, e também vem nessa cor verde né, na coleção agora de 2022 né, vamos aproximar a miniatura, e esse daqui é o batimóvel né, do game Batman Asilo Arcan, do Asilo Arcan aí do game né, e a miniatura aí tem esses detalhes em cromado, como vocês podem observar aí Tim, a visão da parte de cima né, mostra aqui uma parte aí da motorização da miniatura cromada né, detalhes aí para essas asas traseiras né, as asas aqui ó, simulando aí como se fosse a capa do Batman né, que tem aquelas partes lá pontiagudas né, na parte de baixo aí da capa, e aqui rodas de dimensões diferentes né, com calotas né, estilo calotas aí da Hot Wheels né, parte de baixo da miniatura, o nome aí, e essa é a miniatura número 2 né, da coleção Batman de 2022, no total aí né, total aí, essa daqui aqui na, já que é uma cartela longa né, fica aqui na parte da frente né, essa é a 32 e 250 modelos aí, de miniaturas no geral, de miniaturas aí de 2022 né, mas da coleção Batman é a número 2 né, vamos colocar ela aqui, e vamos partir para o inédito, miniatura inédita na coleção Batman de 2022, e aqui está ela, que é o batimóvel clássico, da série de TV, tem até aqui a logomarca ó, Batman né, clássico aí, série de TV, enfim né, mas que esse daqui está no estilo cartoon né, estilo cartoon, estilo desenho cartoon, tipo japonês né, que ele é compacto né, podemos observar aí, que ele é bem compacto, robusto e tal né, dimensões menores né, mais avantajadas assim para a altura da miniatura né, rodas de dimensões diferentes, podemos observar claramente aí né, as rodas traseiras bem maiores, mas toda no estilo clássico, estilo clássico aí, tem alguns detalhes aí na carroceria ó, aqui em cima da miniatura né, alguns traços aí né, em tons de cinza e tom de vermelho, vamos girando mais ainda a miniatura, tem também os detalhes aqui dos paraquedas ó, aqui na parte de trás né, os paraquedas aí, e a miniatura ficou interessante né Tim, ficou bem interessante né, bem bacana aí para quem curte miniaturas nesse estilo né, interessante que a Hot Wheels lançou essa miniatura na coleção Batman, não lançou na coleção Tuned né, geralmente na coleção Tuned é que vem as miniaturas nesse estilo, e tem uma variação dessa miniatura, aqui está a variação dela né, essa é a segunda versão da miniatura, aparentemente aí na imagem aí na tela de vocês, não sei se vocês conseguem observar, mas essa miniatura ela não é na cor preta né, ela é na cor azul né, só que é um azul bem escuro Tim, e aí acredito que na imagem aí na visualização né, deve ficar aí muito escuro né, vocês não conseguem ver se é azul realmente, vamos tentar aproximar aqui, mas ela é azul Tim, os detalhes dela também é em azul, podemos observar aqui ó, vermelho com cinza e azul né, as linhas em azul aí, mas ficou interessante nesse batimóvel também, porque ficou uma cor escura né, os detalhes aqui dos paraquedas né, e a base também, a mesma base ó, a mesma coloração da base né, mas uma ao lado da outra aqui ó, conseguimos perceber claramente, até mesmo aqui na gravura né, que essa daqui é azul, e essa daqui é preta né, e aí está as duas miniaturas, uma ao lado da outra né, essa aqui é a miniatura número 3, todas as duas é número 3 né, podemos observar claramente aí ó, 3 de 5 né, e no total de miniaturas é a 78 né, e aí estão os dois batimóveis no estilo cartoon, batimóveis inéditos de 2022, vamos passar para a terceira miniatura, e a quarta miniatura no caso, e essa quarta miniatura aqui Tim, tá aí o número 4 de 4 né, exatamente o batimóvel, esse aqui né, que está no estilo cartoon, esse aqui é o batimóvel aí no estilo original né, pelo menos a miniatura aí, no estilo original né, rodas de mesmas dimensões né, veio toda nessa cor preta, mas a Hot Wheels colocou aqui, uns detalhes de faixas né, na cor vermelha, também na parte de cima da miniatura, podemos observar que tem esses detalhes aí, na cor vermelha né, detalhes de faixas né, mas a miniatura que já vem, veio em várias coleções da Hot Wheels né, anteriormente, ano 2021, ela veio também né, ela vem também com outra variação, nessa miniatura né, vem em uma cor aí meio dourada né, tem uma variação também, mas essa daqui é a clássica né time, a cor mesmo, original preta aí do Batman, do batimóvel né, miniatura aqui é a 4 de 5 né, e está aqui ó, selinho também né, série de TV né, nessa daqui o selinho é maior, série de TV, mas é a mesma miniatura, vamos, a mesma miniatura que eu digo, mesma representação né, está aqui o nome ó, vamos aqui aproximar, tentar focar aqui né, TV série batimóvel né, batimóvel é da série de TV, e aqui o clássico TV série batimóvel né, que é basicamente o mesmo nome, só que aqui colocou clássico né, e vamos aqui para o batimóvel do filme The Batman né, filme The Batman aí, que estreou nas telonas do cinema né, e trouxe aí um batimóvel diferente né, bem diferente, revolucionário né, muitos gostaram, outros odiaram né, mas está aí o batimóvel, que estreou aí na série, no cinema no caso né, na telona né, e aqui a logomarca aí ó, do filme The Batman, e aqui a miniatura 5 de 5, a que fecha essa coleção Batman de 2022 né, 2022 trouxe 5 miniaturas do Batman, assim como 2020, 2021 né, geralmente a Hot Wheels lança 5 miniaturas, na coleção do Batman né, aí tem as variações né, não sei se vai vir ainda variação nessa miniatura, mas essa daqui já viu a variação né, essa é a variação ó, na cor azul, essa daqui vai vir uma variação aí, dourada né, e essa daqui, já estão nas lojas né, há bastante tempo, a variação na cor vinho né, vinho amarronzado, enfim né, e essa daqui não tem variação, já que essa daqui é a tirante né, a tirante aí, a miniatura especial da coleção né, muito difícil de encontrar, essa miniatura, um dos tirantes mais difíceis de encontrar, de 2022, e esse batimóvel aqui tinha, apesar de que a Hot Wheels lançou ele, em 2021 né, ela veio na cor preta fosca, e veio na cor preta black piano né, aquele preto brilhante né, e esse aqui time, ele é uma cor bem escura né, mas é uma cor de chumbo né, uma cor aí, cinza bem escuro né, um cinza bem escuro, ele não é preto, e também não é, nem preto black piano, nem preto, sem brilho né, o preto fosco, ele é aí, todo nessa cor cinza bem escura, e aí time, agora vamos montar aqui o nosso pódio, vou começar como sempre time, vem a miniatura aqui para a posição 3, a miniatura para a posição 2, e por último a miniatura aqui, na posição 1, e na posição 3, eu já vou logo de cara aqui time, já pegar aqui, o batimóvel aqui da série de TV né, apesar de ter aqui o batimóvel clássico né, na série de TV que é inédito né, no estilo cartoon, mas eu vou optar aqui, pelo batimóvel mais clássico, ainda né, que é nas dimensões normais aí, batimóvel que está nas cores aí, bem similares né, do batimóvel da série de TV né, apesar de que os vidros aqui, estão nessa cor azul translusto né, mas a Hot.io já lançou essa miniatura, com os vidros aí, translustros realmente né, sem tonalidade de cores né, mas ficou bem bacana, achei interessante esse batimóvel né, batimóvel que tem os detalhes em vermelho aí né, a cor black piano, então ele vem aqui, para a posição 3, é exatamente o batimóvel 4 de 5, da série Batman de 2022, e o batimóvel que eu vou colocar aqui, na posição 2, da série aqui de 2022, qual será desses batimóveis aqui, eu vou optar, pelo batimóvel aí, que impactou bastante né, que muitas pessoas aí, ficaram impressionados, que tipo de batimóvel é esse, por que esse tipo de batimóvel, mas eu vou com ele, o batimóvel do filme, The Batman, ou The Batman, o Batman né, que é o filme aí, que estreou nas telonas, e que trouxe aí, uma bela marca né, no estilo aí, é, o estilo, Muscle Car né, um estilo, um estilo de batimóvel, bem diferente, mas umas dimensões gigantescas né, do carro do Batman, realmente o carro que foi utilizado no filme, tem umas dimensões aí, bem grandes né, bem acima das dimensões até normais né, de um carro aí, no estilo Muscle Car, esse daqui Tim, como eu falei anteriormente, ele é na cor, chumbo né, um chumbo bem escuro né, uma cor cinza bem escura né, ficou interessante, porque representa aí, as cores que o, o herói está usando né, atualmente, principalmente no cinema né, as cores pretas, as cores escuras aí, em torres de cinza né, e aí eu gostei bastante, do estilo dessa miniatura né, a motorização aqui né, aparente, ficou bem bonita, essa parte da motorização né, e essa coloração da motorização aí, é bem bacana, se você tem essa miniatura, você dá uma olhada aí, na coloração dessa motorização, que ela é interessante realmente né, bem interessante aí né, parece que tem aí, em outros tons aí né, de cores escuras, com cores mais claras aí, em torres de, de cromado, de cinza, enfim né, ficou bacana, interessante, esse é o Batmóvel aqui, que é o 5 de 5, coleção Batman, então ele vem aqui, para a posição 2 né, já falei bastante, dessa miniatura né, mas vamos aqui, para a miniatura, que vai ficar no top 1, e não tem jeito, no top 1, não tem como, eu escolher outro né, acredito até, que você já sabe, qual é a miniatura, até porque essa coleção, trouxe aí, uma miniatura especial, e vai ser exatamente, essa miniatura especial, que é o T-Hunt né, esse T-Hunt aqui, Timmy, é a miniatura, que está extremamente, difícil de encontrar né, se, eu não me engano, pelo menos aqui na cidade né, e também o que as pessoas, tem comentado em outras cidades aí, deixado nos comentários, que a miniatura aqui, super difícil de encontrar mesmo, então, essa miniatura aqui, é o nosso, a nossa número 1 aí, do nosso top 3, da coleção Batman né, que os símbolos, vamos ver novamente aqui, o símbolozinho de T-Hunt, Timmy, aqui está o símbolozinho de T-Hunt, e aqui está o batimóvel aí, do filme The Dark Knight, The Dark Knight, que é o cavaleiro das trevas, vamos colocando ele aqui, e aí temos completo aí, o pódio top 3, do canal Client Channel, deixa aí nos comentários, qual o top 3 de vocês, muito obrigado por tudo, e não perde a sessão de mais, vai rolar a sessão de mais agora aí, de cada uma dessas belas marcas, um tudo de bom para todos, e até o nosso próximo vídeo, valeu! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.